Fernanda, vamos agora bater um papo um pouco sobre o setor de commodity e petróleo, inclusive, que a gente tem aí uma movimentação bastante interessante. Agora há pouco eu estava no The Trade, cobrindo hoje o grande professor Alexandre Cabral, que eu estava conversando com o Fabrício Lorenz, ele estava falando um pouco sobre a PetroRio, a Prio, enfim, que está subindo, mesmo com o petróleo no momento conturbado. Você acredita que as empresas do setor de petróleo devem ter um olhar especial agora do investidor, principalmente não só a PetroRio, mas a gente tem a 3R Petróleo, a gente também tem a Petrobras, que sempre está aí no holofote do investidor. A Petrobras, inclusive, que está envolvida nessa questão aí, o poder estatal versus o privado, quanto a parte dela mesmo nessa história da alta do combustível, vai ter interferência, não vai, enfim. Como é que você analisa todo esse cenário das empresas de petróleo aqui no Brasil? É muito complicado me posicionar nesse sentido, porque sim, é um setor que é muito impactado por política, não só aqui no Brasil, quanto do país que mais se relaciona com a gente quando a gente pensa em exportação. Então, eu estou falando de China, porque a China tem um governo que decide por uma política, consegue implementar no dia seguinte, por ser de um perfil autoritário. Então, a China, desde que fez essa mudança pela, na verdade, que anunciou que faria uma mudança no seu perfil da matriz energética, as nossas empresas de commodities sofreram bastante. Além disso, a gente vê que, especialmente a Petrobras, ela fica muito à mercê de qualquer notícia que a gente visualiza. É claro que a PetroRio teve um pouco, um resultado melhor, né, historicamente, se comparado com a Petro4, mas é um pouco complicado falar sobre esses papéis, são papéis que são muito afetados por questões políticas, mas que também se beneficiam com o valor do câmbio como está. Então, assim, como eu falei anteriormente, se a gente colocar a Bolsa comparativamente, a gente pode dizer, sim, que a Bolsa está barata, né, mas agora, se é o fundo, ou em que momento retoma, né, eu também tenho investimentos, também me preocupo com o retorno da carteira, mas são papéis bastante sensíveis, que não respondem somente aos seus próprios resultados, enfim, aos seus balanços, né, se afetam por outros fatores muito importantes. Tchau, gente!